Oração da noite, clamando a misericórdia divina. Olá amado irmão e amada irmã, Deus abençoe você. Eu te convido para rezar comigo esta oração da noite. Neste momento de oração, eu convido você, amado, para abrir o teu peito e entregar o teu coração nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor, entregue nas mãos misericórdias de Jesus, a tua casa, a tua família, os teus planos, os teus projetos de vida. Coloque tudo na misericórdia de Deus. Você não vai se arrepender. Amado irmão e irmã, este é o momento da graça. Esta noite é noite da misericórdia de Deus. Coloque no coração de Jesus, no coração misericordioso do Senhor, todos os seus pedidos de oração. E Deus está te ouvindo. Ele está ao seu lado. Deus está cuidando de ti. Querido irmão e querida irmã, vamos agora rezar na confiança da misericórdia, na certeza que Deus está ouvindo nossa oração e derramando misericórdia dele na vida de cada um de nós. Amado, convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui. Também inscreva-se no canal. Você que ainda não foi inscrito, clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no YouTube e faça parte desta comunidade de intercessores, de homens e mulheres que dedicam o tempo de sua vida para rezar pelos irmãos e irmãs que necessitam de oração. Junto agora com o nosso coração voltados para Deus, nos colocamos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, Tu que estás agora ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, derramando a Tua misericórdia infinita nos corações dos filhos e filhas que se postam a Tua presença, que entregam o coração para Ti, para sempre te louvamos. Eu quero, meu Senhor e meu Deus, entregar a minha vida em Tuas mãos e Te pedir que tenha compaixão de mim e que tenha misericórdia de mim. Senhor, sou pecador, mas estou desejoso desta misericórdia na minha vida e preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, que a Tua misericórdia alcance a minha casa, alcance a minha família, todas as pessoas pelas quais eu rezo neste momento. Eu Te peço, Senhor, derrama sobre a minha família o Teu Espírito Santo, cura, liberta, proteja cada um dos meus filhos. Senhor, livra-me de todo o mal, livrai a minha casa, Senhor, da cilada do inimigo, das maldades do demônio, afaste-te da nossa casa, Senhor, todo o mal, afasta a inveja, o ciúme, as brigas e contendas. Senhor, que toda a palavra de maldição em nome de Jesus caiam por terra neste momento, que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus toda e qualquer palavra maldita contra mim ou a minha casa. Senhor, assim como Josué disse, eu também quero dizer com o coração na verdade, fortalecido no Teu nome. eu e minha casa serviremos ao Senhor. Realiza as Tuas maravilhas em minha casa, Senhor. Liberta os corações aprisionados pelo pecado, destruídos pelo vício. eu te peço, ó Senhor, pelos casamentos que estão se acabando, pelos casamentos que estão em dificuldade. Jesus, tem misericórdia, derrama Tua misericórdia sobre as famílias. Eu te peço, amado Jesus, neste momento por todos os Teus filhos e filhas que se encontram doentes, doenças físicas, emocionais e espirituais. Que o Teu Espírito Santo venha arrancar toda a raiz do mal, toda a doença manifestada. Senhor, vem tocar os corações que estão diante de Ti. Livre-nos, Senhor, de todo o mal. Liberta-nos de todo o tipo de doença. Que se afaste de nós todo o espírito ruim, todo o espírito mal que tenta nos destruir a todo custo. nós queremos nos colocar sob a Sua proteção, sob a Tua misericórdia. Nós nos prostramos diante de Ti, Deus misericordioso. E pedimos de todo o coração realizar o impossível em nossa vida. Vem, Senhor Jesus, curar os corações que precisam de Ti. Nós nos colocamos em Sua presença nesta noite, Te pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia venha nos cobrir e nos proteger. Nós queremos nos colocar sob a Sua proteção para que nenhum mal possa atingir a nossa casa, para que a peste perniciosa se afaste da nossa vida. Que as flechas que voam ao meio-dia estejam, Senhor, longe de nós. Que a maldade do inimigo esteja neste momento longe da nossa casa, da nossa família. Que seja expulso de nossa vida tudo aquilo que vem para destruir e que o Senhor esteja à nossa frente como escudo, rocha firme, nos defendendo, nos protegendo e vigiando cada um de nós. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença esperando em Ti, no Teu sagrado coração, no Teu curioso coração, esperando as graças e bênçãos que o Senhor tem para nós. Derrama o Teu Espírito Santo, realiza, Jesus, o impossível em nossa vida. Sem a Tua presença, nós não conseguimos nada, não podemos nada. precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Vem, Senhor Jesus, realiza o impossível em nossa vida. Vem cuidar de nós, vem, Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu poder. Derrama o Espírito Santo no coração dos Seus filhos e filhas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha incendiar os corações, transformar os Teus filhos que agora estão frustrados diante de Ti e Te pedem, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. nos colocamos em Tua presença e Te pedimos, Senhor, age com poder em nossa vida, realiza o impossível em nossa vida. Senhor, nós Te pedimos diante de Ti, nós estamos clamando a Tua presença e em nossa vida, clamando a Tua misericórdia em nossa casa, em nossa família. O Teu poder, nós queremos experimentar, Senhor. experimentar em nossa vida o toque da Sua mão, da Sua mão poderosa, arrancando do mais íntimo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Toda tristeza, todo medo, toda depressão, toda angústia, todo ressentimento, toda mágoa. Arranca, Senhor, faça com que nós possamos ter mais vida, vida plena, vida em abundância. Como o Senhor mesmo disse que veio para dar as Suas ovelhas da qual fazemos parte neste rebanho, nós estamos prostrados na Tua presença pedindo, tenha misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado irmão, amada irmã, Deus abençoe você, que o Espírito Santo derrame misericórdia do Pai na Tua vida, na Tua família, e em todas as coisas que você fizer, que Deus possa estar cuidando de você. Amado, mais uma vez eu quero te convidar, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, para que nós possamos rezar por você nas intenções do teu coração. ajude-nos também, rezando pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração. Vamos rezar uns pelos outros. É um mandamento do Senhor, que nós possamos amar uns aos outros e eu digo, não há amor maior do que doar a vida pelo outro, do que doar um tempo da sua vida para rezar pelos irmãos, para dedicar amor ao próximo. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite Jesus, eu confio em vós. Olá, amado irmão e amada irmã. Que Deus abençoe você. Eu te convido para rezar comigo esta oração da noite. Amado irmão e amada irmã, Neste momento de oração, nós nos colocamos na presença de Deus para deixar que o Senhor toque no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma. Que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre todos nós. Assim como diz a Palavra de Deus, derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, e nós estamos aqui na presença do Senhor para pedir que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo. Que o amor, a misericórdia e o poder de Deus venham sobre nós nesta noite transformando nossos corações. Amados irmãos e irmãs, já convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar pelos irmãos e irmãs. Quer baixar os pedidos de oração aqui? Inscreva-se no canal, faça parte desta comunidade de oração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Vamos iniciar a nossa oração nos colocando nos colocando prostrados na presença de Deus com o nosso coração por terra pedindo, clamando a sua misericórdia sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor Amém Olá amados irmãos e irmãs neste momento de oração eu convido você para colocar em seu coração a certeza da presença de Deus a presença do Senhor aqui ao teu lado junto contigo enquanto você faz esta oração enquanto o seu coração se abre para a graça de Deus ele se coloca ao seu lado ele toca o seu coração Deus está presente aqui Deus está ouvindo o que você está falando Deus está neste momento derramando a sua graça a sua misericórdia e o seu amor sobre nós eu convido você amado irmão e amada irmã para permitir para permitir que o Senhor derrame em toda a sua graça todo o seu amor permite que o seu coração receba esta graça do Senhor eu quero convidar você amado irmão e irmã para colocar-se realmente com o coração aberto e pedir Senhor Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo ouvimos Senhor Jesus Cristo atendei-nos nós te pedimos Senhor o teu sangue precioso sobre nós neste momento e que o teu sangue que escorre do teu peito aberto pela cruz sagrada e banhe a terra também possa banhar o meu coração libertando-me Senhor dos meus pecados dos meus vícios e da minha pobreza espiritual dando-me Senhor a graça de estar diante de ti com o coração aberto na certeza de que o Senhor olha por nós eu quero Senhor neste momento pedir por cada filho e cada filha que reze essa oração por cada um que se encontra neste momento necessitado e sabe que está necessitado da graça de Deus quero me entregar completamente a ti Senhor na certeza de que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor é grande forte poderoso e me atende atende as minhas preces Senhor eu te peço olha pelos teus filhos e filhas que estão rezando pedindo por suas famílias olhe para aqueles que estão pedindo Senhor solução financeira para a sua vida porque já não aguentam mais o desemprego e as dívidas olha Senhor Jesus os nossos filhos envolvidos com as companhias envolvidos com drogas e com bebida Senhor tem misericórdia tem compaixão da nossa família olha Senhor os casamentos que estão se desfazendo olha as famílias que estão se destruindo por causa de brigas e de ciúme Senhor tem compaixão do teu povo olha Senhor todas as angústias que são apresentadas a ti neste momento e olha Senhor nosso coração que está prostrado nosso coração que está aberto para ti derrama teu amor derrama teu Espírito Santo a tua palavra e diz nos garante que todo aquele que pede recebe neste momento estamos te pedindo Senhor tem compaixão de nós tem misericórdia de cada um de nós nós te pedimos de todo o coração Senhor Jesus Cristo vem em auxílio da nossa fraqueza vem socorre nossa falta de fé nós queremos Senhor ter o nosso coração inteiramente em tuas mãos nas tuas mãos chagadas ensanguentadas e poderosas para que o Senhor veja as situações da nossa vida abençoe a cada um de nós dai no Senhor o teu Espírito dai no Senhor a tua paz nós necessitamos de ti e não podemos recorrer a mais ninguém Senhor porque só o Senhor é quem pode cuidar das situações que nós apresentamos cuida Senhor dos problemas que trazemos no nosso coração e desde já eu te agradeço te bendigo e te louvo Senhor porque tu ouves a nossa oração e já está atendendo aos pedidos dos corações que estão rezando eu já te louvo Senhor e te bendigo pela graça recebida mesmo antes de tê-la nas mãos mesmo antes de vê-la acontecer eu já te bendigo Senhor porque eu creio na tua promessa de que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome tudo o que pediste o Pai concederia nós estamos unidos num só coração pedindo ao Senhor e pedindo a cura e libertação pedindo a misericórdia pedindo o teu Espírito Santo nós estamos num só coração de acordo sobre a terra pedindo a mesma coisa envia sobre nós o teu Espírito Santo abençoa nossa vida Senhor Jesus lava-nos com o teu sangue precioso dai-nos vida Senhor e dai-nos vida em abundância louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém oração da noite dai-me forças para amar como o Senhor ama Olá amado irmão amada irmã boa noite Deus abençoe você eu convido você amado irmão e irmã para rezar comigo esta oração da noite neste momento de oração diante do sagrado coração de Jesus entregamos ao Senhor nossa vida o nosso coração com todas as preocupações e fraquezas tudo nas mãos poderosas do Senhor meu irmão e minha irmã você que está passando por um momento de tribulação em sua vida você que está sofrendo você que sente a necessidade de um encontro com Jesus você que precisa de um milagre você que está precisando de oração este momento foi feito para você esta oração é feita para você vamos juntos agora amados abrir o nosso coração diante de Jesus elevar o nosso pensamento e levar o nosso coração a Deus que nesta noite de oração nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas buscar amar o próximo como nós amamos a nós mesmos rezando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém olá amados irmãos e irmãs na palavra de Deus diz que certa vez Jesus passava e viu sentado ali na mesa da coletoria de impostos um homem chamado Leve Mateus Jesus olha nos olhos daquele homem pronuncia uma frase que mudaria a vida daquele homem para sempre vem e segue-me a palavra de Deus a palavra de Deus que Leve Mateus se levantou no mesmo instante deixou tudo para trás e seguiu a Jesus o que tem no olhar de Jesus é o que tem nas suas palavras o que tem nesse chamado que Jesus fez para esse homem para que ele pudesse deixar tudo para trás sendo ele um cobrador de impostos era um homem com muito dinheiro era um homem de bens naquele instante ele deixou tudo é porque ele viu no olhar de Jesus a misericórdia ele viu no olhar de Jesus o amor que nenhuma quantia em dinheiro jamais conseguiria trazer para ele ele viu uma felicidade nas palavras de Jesus que ele não encontrou no dinheiro a felicidade que ele não achou nas coisas a felicidade que só Deus pode dar ó meu irmão e minha irmã que hoje nós possamos ter essa experiência com Jesus de olhar nos olhos do Senhor deixar que ele olhe o nosso coração deixar que o Senhor nos convide vem e segue e que nós tenhamos coragem e a disposição de deixar tudo e servir meu irmão minha irmã nesta oração da noite nós apresentamos ao Senhor o nosso coração tão pequeno tão miserável e tão pecador que necessita tanto da misericórdia do Pai esse é um coração que necessita tanto do amor de Deus que Jesus vem olhar para nós mesmo sem merecermos ele olha nossos olhos olha profundamente nos ama profundamente e nos chama a estar com ele vem e segue-me Senhor Jesus nesta noite me coloco em tua presença com todo o coração disponível o Senhor ensina-me a amar ensina-me Senhor Jesus como perdoar aqueles que nos ofenderam e todas as pessoas que trabalham contra mim e me ensina a amar ó Senhor sei que não estarei pronto a te oferecer o meu coração enquanto eu não conseguir perdoar enquanto eu não conseguir amar então vem Senhor com a força do teu Espírito Santo me ensina a amar de verdade quantas ocasiões eu tive ao longo deste dia que terminou para exercitar o perdão e o amor e desperdicei essas oportunidades eu quero pedir a ti Senhor que derrame teu Espírito Santo sobre o meu coração lava-me de toda amargura de todo rancor de toda falta de perdão ensina-me a ser luz na vida dos meus irmãos a rezar neste mundo sem sabor preciso Senhor fazer a tua vontade é isso que eu quero amar os meus irmãos mesmo aqueles que não merecem ser amados porque eu sei que o Senhor me ama mesmo sem que eu mereça e me ensine a amar desse jeito Jesus me ensine a perdoar e me ensina a te dar perdão ó amado Jesus fico aos teus pés neste momento e rezo clamo e peço a tua infinita misericórdia na minha vida convido o Senhor a entrar no meu coração e permanecer comigo Senhor Jesus o que eu aprendi de ti é o amor e do alto da cruz nos ensinou que na maioria de todas as lições não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos me ensina ó Senhor a doar um tempo da minha vida pelos meus irmãos que necessitam de oração me ensina doar a minha vida pelos irmãos que precisam de ti que eu possa levar a ti para os irmãos eu posso levar o teu olhar que eu possa levar a tua luz que eu posso levar o teu sorriso a tua presença onde quer que eu vá e usa-me Senhor usa o meu coração para chegar aos irmãos que necessitam glórias a ti Jesus glórias e louvores a ti Senhor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite clamando a misericórdia divina Olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você eu te convido para rezar comigo esta oração da noite neste momento de oração eu convido você amado para abrir o teu peito e entregar o teu coração nas mãos de Deus entregue tudo nas mãos do Senhor entregue nas mãos misericórdias de Jesus a tua casa a tua família os teus planos os teus projetos de vida coloque tudo na misericórdia de Deus você não vai se arrepender amado irmão irmã este é o momento da graça esta noite é noite da misericórdia de Deus coloque no coração de Jesus no coração misericordioso do Senhor todos os seus pedidos de oração e Deus está te ouvindo ele está ao seu lado Deus está cuidando de ti querido irmão e querida irmã vamos agora rezar na confiança da misericórdia na certeza que Deus está ouvindo nossa oração e derramando misericórdia dele na vida de cada um de nós como é maravilhoso poder rezar como é bom poder louvar a misericórdia divina amado convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui também inscreva-se no canal você que ainda não foi inscrito clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no YouTube e faça parte desta comunidade de intercessores de homens e mulheres que dedicam o tempo de sua vida para rezar pelos irmãos e irmãs que necessitam de oração junto agora com o nosso coração voltados para Deus nos colocamos em oração em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amado Jesus Tu que estás agora ao nosso lado cuidando de cada um de nós derramando a Tua misericórdia infinita nos corações dos filhos e filhas que se postam a Tua presença que entregam o coração para Ti para sempre Te louvamos eu quero meu Senhor e meu Deus entregar a minha vida em Tuas mãos e Te pedir que tenha compaixão de mim e que tenha misericórdia de mim Senhor sou pecador mas estou desejoso desta misericórdia na minha vida e preciso de Ti eu preciso Senhor que a Tua misericórdia alcance a minha casa alcance a minha família todas as pessoas pelas quais eu rezo neste momento eu te peço Senhor derrama sobre a minha família o Teu Espírito Santo cura liberta proteja cada um dos meus filhos Senhor livra-me de todo mal livrai a minha casa Senhor da cilada do inimigo das maldades do demônio afaste da nossa casa Senhor todo o mal afasta a inveja o ciúme as brigas e contendas Senhor que toda palavra de maldição em nome de Jesus caiam por terra neste momento que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus toda e qualquer palavra maldita contra mim ou a minha casa Senhor assim como Josué disse eu também quero dizer com o coração na verdade fortalecido no Teu nome eu e minha casa serviremos ao Senhor realiza as Tuas maravilhas em minha casa Senhor liberta os corações aprisionados pelo pecado destruídos pelo vício eu Te peço ó Senhor pelos casamentos que estão se acabando pelos casamentos que estão em dificuldade Jesus tem misericórdia derrama Tua misericórdia sobre as famílias eu Te peço amado Jesus neste momento por todos os Teus filhos e filhas que se encontram doentes doenças físicas emocionais e espirituais que o Teu Espírito Santo venha arrancar toda a raiz do mal toda a doença manifestada Senhor vem tocar os corações que estão diante de Ti livre-nos Senhor de todo o mal liberta-nos de todo o tipo de doença que se afaste de nós todo o espírito ruim todo o espírito mal que tenta nos destruir a todo custo nós queremos nos colocar sob a Sua proteção sob a Tua misericórdia nós nos prostramos diante de Ti Deus misericordioso e pedimos de todo o coração realizar o impossível em nossa vida vem Senhor Jesus curar os corações que precisam de Ti nós nos colocamos em Sua presença nesta noite te pedindo Senhor que a Tua misericórdia venha nos cobrir e nos proteger nós queremos nos colocar sob a Sua proteção para que nenhum mal possa atingir a nossa casa para que a peste perniciosa se afaste da nossa vida que as flechas que voam ao meio dia estejam Senhor longe de nós que a maldade do inimigo esteja neste momento longe da nossa casa da nossa família que seja expulso de nossa vida tudo aquilo que vem para destruir e que o Senhor esteja a nossa frente como escudo rocha firme nos defendendo nos protegendo e vigiando cada um de nós Senhor nós nos colocamos em Tua presença esperando em Ti no Teu sagrado coração no Teu curioso coração esperando as graças e bênçãos que o Senhor tem para nós derrama o Teu Espírito Santo realiza Jesus o impossível em nossa vida sem a Tua presença nós não conseguimos nada não podemos nada precisamos da Tua graça precisamos do Teu amor vem Senhor Jesus realiza o impossível em nossa vida vem cuidar de nós vem Senhor com a Tua misericórdia com o Teu amor com o Teu poder derrama o Espírito Santo no coração dos Seus filhos e filhas nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha incendiar os corações transformar os Teus filhos que agora estão frustrados diante de Ti e Te pedem Senhor tem compaixão de nós tem misericórdia de nós nos colocamos em Tua presença e Te pedimos Senhor age com poder em nossa vida realiza o impossível em nossa vida Senhor nós Te pedimos diante de Ti nós estamos clamando a Tua presença em nossa vida clamando a Tua misericórdia em nossa casa em nossa família o Teu poder o Teu poder nós queremos experimentar Senhor experimentar em nossa vida o toque da Sua mão da Sua mão poderosa arrancando do mais íntimo do nosso coração no mais profundo da nossa alma toda tristeza toda tristeza todo medo toda depressão toda angústia todo ressentimento toda mágoa arranca Senhor faça com que nós possamos ter mais vida vida plena vida em abundância como o Senhor mesmo disse que veio para dar as Suas ovelhas da qual fazemos parte neste rebanho nós estamos prostrados na Tua presença pedindo tenha misericórdia de nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Amado irmão Amada irmã Deus abençoe você que o Espírito Santo derrame misericórdia do Pai na tua vida na tua família e em todas as coisas que você fizer que Deus possa estar cuidando de você Amado mais uma vez eu quero te convidar deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo para que nós possamos rezar por você nas intenções do teu coração ajude-nos também rezando pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração vamos rezar uns pelos outros é um mandamento do Senhor que nós possamos amar uns aos outros e eu digo não há amor maior do que doar a vida pelo outro do que doar um tempo da sua vida para rezar pelos irmãos para dedicar amor ao próximo Deus os abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Oração da noite Jesus eu confio em vós Olá amado irmão e amada irmã que Deus abençoe você eu te convido para rezar comigo esta oração da noite amado irmão e amada irmã neste momento de oração nós nos colocamos na presença de Deus para deixar que o Senhor toque no mais íntimo no mais profundo da nossa alma que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre todos nós assim como diz a palavra de Deus derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo e nós estamos aqui na presença do Senhor para pedir que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo que o amor a misericórdia e o poder de Deus venham sobre nós nesta noite transformando nossos corações amados irmãos irmãos e irmãs já convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar pelos irmãos e irmãs quer baixar os pedidos de oração aqui inscreva-se no canal faça parte desta comunidade de oração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros vamos iniciar a nossa oração nos colocando prostrados na presença de Deus com nosso coração por terra pedindo clamando a sua misericórdia sobre cada um de nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor amém olá amados irmãos e irmãs neste momento de oração eu convido você para colocar em seu coração a certeza da presença de Deus a presença do Senhor aqui ao teu lado junto contigo enquanto você faz esta oração e enquanto o seu coração se abre para a graça de Deus ele se coloca ao seu lado ele toca o seu coração Deus está presente aqui Deus está ouvindo o que você está falando Deus está neste momento derramando a sua graça a sua misericórdia e o seu amor sobre nós eu convido você amado irmão e amada irmã para permitir que o Senhor derrame em toda a sua graça todo o seu amor permite que o seu coração receba esta graça do Senhor eu quero convidar você amado irmão irmã para colocar-se realmente com o coração aberto e pedir Senhor Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo ouvimos Senhor Jesus Cristo atendei-nos nós te pedimos Senhor o teu sangue precioso sobre nós neste momento e que o teu sangue que escorre do teu peito aberto pela cruz sagrada e banha terra também possa banhar o meu coração libertando-me Senhor dos meus pecados dos meus vícios e da minha pobreza espiritual dando-me Senhor a graça de estar diante de ti com o coração aberto na certeza de que o Senhor olha por nós eu quero Senhor neste momento pedir por cada filho e cada filha que reze essa oração por cada um que se encontra neste momento necessitado e sabe que está necessitado da graça de Deus quero me entregar completamente a ti Senhor na certeza de que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor é grande forte poderoso e me atende atende as minhas preces Senhor eu te peço olha pelos teus filhos e filhas que estão rezando pedindo por suas famílias olhe para aqueles que estão pedindo Senhor solução financeira para a sua vida porque já não aguentam mais o desemprego e as dívidas olha Senhor Jesus os nossos filhos envolvidos com as companhias envolvidos com drogas e com bebida Senhor tem misericórdia tem compaixão da nossa família olha Senhor os casamentos que estão se desfazendo olha as famílias que estão se destruindo por causa de brigas e de ciúme Senhor tem compaixão do teu povo olha Senhor todas as angústias que são apresentadas a ti neste momento e olha Senhor nosso coração que está prostrado nosso coração que está aberto para ti derrama teu amor derrama teu Espírito Santo a tua palavra e diz nos garante que todo aquele que pede recebe neste momento estamos te pedindo Senhor tem compaixão de nós tem misericórdia de cada um de nós nós te pedimos de todo o coração Senhor Jesus Cristo vem em auxílio da nossa fraqueza vem socorre nossa falta de fé nós queremos Senhor ter o nosso coração inteiramente em tuas mãos nas tuas mãos chagadas ensanguentadas e poderosas para que o Senhor veja as situações da nossa vida abençoe a cada um de nós dai no Senhor o teu Espírito dai no Senhor a tua paz nós necessitamos de ti e não podemos recorrer a mais ninguém Senhor porque só o Senhor é quem pode cuidar das situações que nós apresentamos cuida Senhor dos problemas que trazemos no nosso coração e desde já eu te agradeço te bendigo e te louvo Senhor porque tu ouves a nossa oração e já está atendendo aos pedidos dos corações que estão rezando eu já te louvo Senhor e te bendigo pela graça recebida mesmo antes de tê-la nas mãos mesmo antes de vê-la acontecer eu já te bendigo Senhor porque eu creio na tua promessa de que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome tudo o que pediste o Pai concederia nós estamos unidos num só coração pedindo ao Senhor e pedindo a cura e libertação pedindo a misericórdia pedindo o teu Espírito Santo nós estamos num só coração de acordo sobre a terra pedindo a mesma coisa envia sobre nós o teu Espírito Santo abençoa nossa vida Senhor Jesus lava-nos com o teu sangue precioso dai-nos vida Senhor e dai-nos vida em abundância louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém oração da noite dai-me forças para amar como o Senhor ama olá amado irmão amada irmã boa noite Deus abençoe você eu convido você amado irmão irmão e irmã para rezar comigo esta oração da noite neste momento de oração diante do sagrado coração de Jesus entregamos ao Senhor nossa vida o nosso coração com todas as preocupações e fraquezas tudo nas mãos poderosas do Senhor meu irmão e minha irmã você que está você que está passando por um momento de tribulação em sua vida você que está sofrendo você que sente a necessidade de um encontro com Jesus você que precisa de um milagre você que está precisando de oração este momento foi feito para você esta oração é feita para você vamos juntos agora amados abrir o nosso coração diante de Jesus elevar o nosso pensamento e levar o nosso coração a Deus que nesta noite de oração nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas buscar amar o próximo como nós amamos a nós mesmos rezando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém olá amados irmãos e irmãs na palavra de Deus diz que certa vez Jesus passava e viu sentado ali na mesa da coletoria de impostos um homem chamado Leve Mateus Jesus olha nos olhos daquele homem pronuncia uma frase que mudaria a vida daquele homem para sempre vem e segue-me a palavra de Deus diz que Leve Mateus se levantou no mesmo instante deixou tudo para trás e seguiu a Jesus o que tem no olhar de Jesus é o que tem nas suas palavras o que tem nesse chamado que Jesus fez para esse homem para que ele pudesse deixar tudo para trás sendo ele um cobrador de impostos era um homem com muito dinheiro era um homem de bens naquele instante ele deixou tudo é porque ele viu no olhar de Jesus a misericórdia ele viu no olhar de Jesus o amor que nenhuma quantia em dinheiro jamais conseguiria trazer para ele ele viu uma felicidade nas palavras de Jesus que ele não encontrou no dinheiro a felicidade que ele não achou nas coisas a felicidade que só Deus pode dar ó meu irmão e minha irmã que hoje nós possamos ter essa experiência com Jesus de olhar nos olhos do Senhor deixar que ele olhe o nosso coração deixar que o Senhor nos convide vem e segue e que nós tenhamos coragem e a disposição de deixar tudo e servir meu irmão minha irmã nesta oração da noite nós apresentamos ao Senhor o nosso coração tão pequeno tão miserável e tão pecador que necessita tanto da misericórdia do Pai esse é um coração que necessita tanto do amor de Deus que Jesus vem olhar para nós mesmo sem merecermos ele olha nossos olhos olha profundamente nos ama profundamente e nos chama a estar com ele vem e segue-me Senhor Jesus nesta noite me coloco em tua presença com todo o coração disponível o Senhor ensina-me a amar ensina-me Senhor Jesus como perdoar aqueles que nos ofenderam e todas as pessoas que trabalham contra mim e me ensina a amar ó Senhor sei que não estarei pronto a te oferecer o meu coração enquanto eu não conseguir perdoar enquanto eu não conseguir amar então vem Senhor com a força do teu Espírito Santo me ensina a amar de verdade quantas ocasiões eu tive ao longo deste dia que terminou para exercitar o perdão e o amor e desperdicei essas oportunidades eu quero pedir a ti Senhor que derrame teu Espírito Santo sobre o meu coração lava-me de toda amargura de todo rancor de toda falta de perdão ensina-me a ser luz na vida dos meus irmãos a rezar neste mundo sem sabor preciso Senhor fazer a tua vontade é isso que eu quero amar os meus irmãos mesmo aqueles que não merecem ser amados porque eu sei que o Senhor me ama mesmo sem que eu mereça e me ensine amar desse jeito Jesus me ensine a perdoar e me ensina a te dar perdão ó amado Jesus fico aos teus pés neste momento e rezo clamo e peço a tua infinita misericórdia na minha vida convido o Senhor a entrar no meu coração e permanecer comigo Senhor Jesus o que eu aprendi de ti é o amor e do alto da cruz nos ensinou que na maioria de todas as lições não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos me ensina ó Senhor a doar um tempo da minha vida pelos meus irmãos que necessitam de oração me ensina doar a minha vida pelos irmãos que precisam de ti que eu possa levar a ti para os irmãos eu posso levar o teu olhar que eu possa levar a tua luz que eu posso levar o teu sorriso a tua presença onde quer que eu vá e usa-me Senhor usa o meu coração para chegar aos irmãos que necessitam glórias a ti Jesus glórias e louvores a ti Senhor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a amém 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 Legenda Adriana Zanotto